Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, pedra sempre o vídeo de skybox do canal, com a característica do boxsponsa que eu postei aí pra vocês que eu vou crescer com o fênico. E vocês querem muito likes naquele vídeo, esperamos 15 likes, então eu vou crescer a sequência em breve, tá? Hugo, otário! Eita, interbio o CC. Só que eu vou lá pra cima caçar. Ah, putz! Ah, putz! Ah, eu vou... Morri naquela passiva, mas sem crer e outra Eita porra Mas pra que que não vai sozinho Eu não quero essa pescura com o Bob Esponça Pra PVP e HAC eu peço que vai citar E me falem o que acham, tá? Mas se vocês viram Lá o vídeo onde eu apressei que é essa pescura Se não viram ver, são, tá? Ai não, isso é rá, viu? Crossa, não perconaca, não pau Tchau Especial GROGA Pelo menos acho que conseguimos com as kills Repentei com galera Já que se eu arrumar aqui Se logo, quando tivermos a versão final dessa pescura com o Bob Esponça Eu posso agradecer pra vocês Descura de outro crescendo animado Que vocês podem comentar aí, tá? Eu vou acertar essas coisas Pode ser bem 10 meninas super poderosas Qualquer um, tá? Que eu irei anotar aqui, tá? E que se eu acertar a ideia Eu só vou começar com a facear a versão tela, tá? Mas depois que eu acho que o que eu pretendo Galera, é só fazer uma pescura Com o tema Natalina Porque como vocês já sabem O Natal tá chegando Mas acho que eu vou que essa é essa pescura Pra youtuber gringo fazer, tá? Tchau Tchau Como eu fui burro, eu transformei de Kukaki e Pop Coins um pouco o pé Se ele vier, eu participei dele. Ai, não. Entrei outro. Sei que eu me transformei em portões. Tchau, tchau, tchau. Nossa, quase que eu acerco. Se querer tem ovo, eu transformo em portões. Desculpa. Pera só, eu matei. Ou não? Tentei roubar aqui, o galera. Ó, se eu ficar aqui eu vou só assim Sim, pra mim aqui a barra tá limpa Ai não, aquilo lá é um esqueleto Ah não Bom galera eu fiquei nesse vídeo por aqui, se você gostou deixe seu like, deixe seu like aí Se você curtiu cá, esse vídeo se inscreva no canal, falou! Tchau! 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 Tchau!